Força Eu canto a música Que ninguém nunca escutou Eu canto a música Que ninguém nunca escutou Veja, parece ser uma música Pode ser, mas só toca Numa velha vitrola Que ninguém nunca usa Eu canto a música Que ninguém nunca escutou 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 Eu canto a música Eu canto a música Eu canto a música Eu canto a música Eu canto a música